Ai, não! Nossa, amor, vai te ver pra cá Não! Tá apertado! Tá apertado! Tá apertado! Jogas! Tupa, tupa! Tupa... Esca o debate! Menino, o que é a na minha? Que isolation da Off.. Entra aí, rapaziada! Ai! E aí E aí E aí E isso, tem que ser a tela.